Olá pessoal, um dos óleos mais densos da aromaterapia é o óleo essencial de vetiver. E isso faz com que a gente consiga até saber se ele é um óleo puro ou não, porque se ele for diluído ele vai perder essa viscosidade dele. E isso às vezes acaba gerando algumas dúvidas e até desentendimentos na hora de vender o óleo essencial. Então esse é um vídeo para esclarecer um pouco sobre isso. Então é muito comum que na primeira vez que a pessoa compra um óleo essencial de vetiver, por exemplo, ela não consiga pingar. Então às vezes ela fala assim, ah esse óleo não pinga, esse gotejador está com defeito. A verdade é que existem gotejadores e desgotejadores. O gotejador padrão de óleo essencial é um gotejador mais transparente, diversas marcas possuem e ele realmente é um pouquinho mais difícil. Aqui na Aroma Life nós conseguimos um gotejador maior. Então você consegue visualizar aqui o tamanho do diâmetro aqui por onde sai, o bico por onde sai o óleo essencial. E também aquele furinho lá no fundo, ele também faz diferença. Que é por onde ele, o ar vai entrar para que o óleo essencial que está lá dentro consiga sair. Então isso faz diferença. Então na primeira vez, eu estou falando isso especialmente do óleo essencial de vetiver da Aroma Life, que é um que a gente lida e sabe como é que funciona, né? Então assim, primeira dica, isso aí é para qualquer óleo essencial. É que o respiro lá no fundo, ele esteja para cima, para que o ar realmente consiga entrar, né? E não para baixo, onde ele vai ser entupido. Então assim, você pode virar e a primeira vez que você for pingar óleo de vetiver, não é o caso aqui agora, porque ele já estava aberto. Então a primeira vez, ele pode realmente demorar muito a pingar. Mas é só a primeira vez. A partir desse, e lógico, né? Você está vendo que eu estou virando aqui, ele não cai com tanta facilidade. Mas a partir da segunda, terceira vez, ele já começa a pingar com alguma facilidade. Ele não vai escorrer como, por exemplo, um alecrim, um eucalipto, né? Mas é só ter um pouquinho de paciência. E mesmo porque o óleo essencial de vetiver é um óleo muito intenso. Então não é um óleo essencial que você... Ó, tá vendo? Ele já pingou três gotinhas aqui e pronto. Ó, tá vendo? E ele dá aquela boiadinha lá em cima, né? Da água, né? Então isso é para vocês que são consumidores terem essa informação, né? E na hora que vocês forem comprar, vocês não estranharem que ele realmente demora. Às vezes uma dica que pode ser legal se o dia está um pouco frio é você abraçar. Vamos ver se o buraquinho, o respiro está para cima, né? Você abraçar o frasco, abraçar mesmo, né? E com o calor da mão, ele também vai pingar com maior facilidade. Tá? Então isso é uma coisa que pode funcionar especialmente em dias mais frios, tá? Então, ó lá, ele demora, mas ele vai. Nós precisamos ter fé e ele vai. Tá? Então, assim, isso não quer dizer que o óleo essencial está adulterado, alguma coisa assim, tá? Então, muito pelo contrário. O óleo essencial de vetiver, ele é grosso, né? E ele... E isso que vai demonstrar que ele realmente tem uma maior probabilidade de ser verdadeiro, tá? Então, essa é uma orientação tanto para o consumidor, que vai comprar e estranha, né? Quando o óleo essencial não pinga logo de cara. Aqui, até na Aroma Life, quem quiser adquirir esse gotejador, a gente até vende também, se quiser trocar. É possível, sim, colocar um conta-gotas. Também ele pode ser comprado à parte. No site da Aroma Life tem, né? Com esse tipo de rosca de tampa, que é a rosca 18, que a gente chama, né? Pode, sim, ser colocado. Não recomendo muito, porque geralmente o bulbo, né? Aquela borrachinha que é de medicamentos homeopáticos, né? De florais, né? Aquela borrachinha com óleo essencial, com o tempo, tende a ser a corroer. E até evapora óleo essencial. Se bem que o óleo essencial de vetiver não é óleo essencial que evapora com facilidade, então não teria problema. Mas eu não costumo fazer. Prefiro ter um pouquinho de paciência e usar o gotejadorzinho mesmo. E também essa é uma instrução para as nossas revendas, para poderem explicar isso aos seus clientes e não ter problemas na hora de venda. Então, o ideal é que vocês orientem na hora, viu que tá comprando vetiver, já dá aquela orientaçãozinha, entendeu? Para que o cliente não venha querer devolver, trocar, ou seja o que for, né? Então, assim, o óleo de vetiver é extremamente útil, especialmente para as pessoas que são muito aéreas, muito agitadas, né? Crianças que são muito agitadas, a gente indica que se utilize com óleo essencial de limão, mas esse é um outro vídeo que eu farei depois, né? Mas o vetiver é um óleo que todos nós precisamos hoje para poder dar uma quietada na mente, né? Ter um... alcançar com mais facilidade um estado de tranquilidade mental, né? Para a gente atingir aquela nossa tão sonhada saúde, sanidade mental que estamos todos procurando nessa época da pandemia, tá? Então, utilizem o óleo essencial de vetiver, né? Pode misturar com outros óleos mais suaves, né? Sempre nessa proporção de menos vetiver e mais dos outros óleos mais suaves, e não misturar com outros óleos muito intensos, né? Para realmente não ficar uma coisa, assim, que não seja agradável. Um abraço a todos! Tchau!